Pode parar? Pode começar Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo da Autogiro Ó, estamos rumo aos 200 mil inscritos, hein galera? Ó, quase 200 mil inscritos, eu vou sortear um bagulho top Então ó, já se inscreve no canal aí, compartilhe o canal pra todos os amigos aí Pra chegar o mais rápido possível a 200 mil inscritos que eu vou fazer um sorteio De um bagulho monstro, hein? Não é que nem o Pina não, que falou que o camiseta tem agora E a sexta que eu fiz lá, que até hoje eu não... Ô galera, sobre a sexta das rifas lá Eu não, cara, tô sem tempo, eu não tive tempo Mas fica tranquilo, os que pagou não vai tá perdendo dinheiro, tá? Daqui a pouco o povo vai tá chamando de ladrão, achando que eu vou roubar lá os 15 mil Fica tranquilo que eu vou fazer lá É, um metro de pagamento lá e pra sortear aquela sexta lá, né? Do kit E os que já pagaram, já vai tá concorrendo também Vou tá depois citando os nomes de quem for os pagadores aí Então vem aqui, ó Videozinho inédito dentro da Autogiro Que é o quê? A gente tá adaptando aqui Eu já adaptei, já montei vários motores assim Mas é o primeiro que eu tô trazendo pro Brasil, né? Tá trazendo pro YouTube aí Que é o virabrequim da 160 na Titan 150 Calma aí, Gil, já tá gravando um vídeo aqui, viu? Pera aí Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó, virabrequim da 160, galera, ó 160? Ó, tá 160 Ô, Gil, ajuda, ajuda eu ver o... Ajuda eu instalar um... Adaptar um vira de 160 na 150 aqui É, essa festa é excelente, esse... O bonito da... Aliado... Tá com garantia Tá com garantia Tá com garantia Fala pra galera, ó Galera, ó, tudo garantido Não é grande, ó Pode comprar aí, negociar Pode comprar Cartão, dinheiro, eu baixa as cuecas Tá com garantia 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 Então, galera, ó Virabrequim foi torneado Pra entrar os rolamentos, né? Tem que tornear aqui Fazer uma adaptação pra entrar os rolamentos Não vou ficar comentando muito sobre isso daqui Porque quem quiser fazer adaptação aí Que faça aí Não vou ficar ensinando ninguém, não Não ganho nada pra isso Ó Não tem pino cursado, tá? O pino aqui é original O vira é 63 de curso A gente vai adaptar a biela Biela de 150, tá? Não é Eu vi bastante cara já adaptando Só que os cara adaptam Com a biela da 160 mesmo Aí tem que usar Uns 3 metros de flange Então, né? Não vira A gente quer mais radical, ó Biela da 150 Marquinha WW3 Marquinha top aí Essa daqui é a segunda linha da TXK A biela é boa Tá pino 14, ó Vai ser montado aqui Um kit 190 MHX É o kit que eu tô vendendo No mercado livre aí, ó Ó Pistãozinho tirado 2 milímetros, tá? Vai ser feita as cavas ainda E o cilindro aqui, ó O cilindro é original O cilindro não é rebaixado E por incrível que pareça Por que que eu vou usar a biela da 150, ó? Vai ficar com RL alto Vai ficar com RL um pouquinho alto Mas Vai andar de boa Esse motor aqui vai ser um motor durável Vai andar pra caralho E Não vai precisar Usar flange, galera Então eu vou montar um motor com virabrequim de meia três de curso Virabrequim de meia três de curso Virabrequim de 160 sem flange Vamos ligar o telefone aqui Ah, é O telefone Porque se desligar onde a durmatura é daquele Ele chora Vai partir Vai ligar o O esmeril Ó A maurequinha aqui, tá vendo? A galera vai lá Pisa a maurequinha aqui A gente vai aqui E vai dar uma desgastada aqui, ó Ó Ó, ó Ó, ó Ó, 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 ó, ó Ei, quantos anos o roteiro tá mexendo na moto dele lá? Ó, roteiro, você me ajuda a me cortar Eu vou me cortar a moto lá fora dele É, mas o roteiro aí, galera Saiu, fazia, começaram a me cortar a moto A moto dele, mano Aí você vem aqui, ó Passa um arzinho aqui e tal Pra tirar a... De nada, né? O resíduo O resíduo Aí você vem aqui, ó Coloca de novo aqui A belinha, ó E vai, ó Nossa, parou de pegar, galera Que mágica, né? Aí Então, ó Parou, ó Filé Filé de zero Então Tá pronto, ó Apenas isso Isso, ó Ó, não demorou Trinta segundos Pode contar no vídeo Trinta segundos Tá adaptada aí Já é A biela de cento e cinquenta Ah, vamos fazer uma pré-montagem aqui, ó Pra vocês verem que não vão usar flange, tá? Pra não falar Não, esse cara tá louco, mano Como que ele vai usar mesmo? Não vai provar que ele não é louco, não Vou colocar aqui no seguinte Sem junta pra vocês, ó Ó, aí Dá uma olvida Pina barra pro chão, né? Porra, tu é barra, tu é barra toda hora Ó Vamos pôr o pistão aqui Só pra vocês verem Ó, e outra Vai andar na gasolina na moto, tá? Não é louco, não Não é louco, não Ao vivo, ó Esse vídeo tem que deixar lá Que só não deixar lá Que no vídeo Eu não vou trazer o vídeo aqui, não Ao vivo e ator Não, o vídeo assim Nem tem Ninguém traz Onde eu ia achar um vídeo desse montar Montando um vídeo de 660? Não, de nada Com biela de De original aqui, rapaz, ó Sem junta ainda, ó Porque a junta vai subir mais, ó Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Que não vão usar flange, mano Apenas Vão usar apenas as junta aí E a moto vai andar na gasolina Ó, vocês podem ver Que a altura já ficou, já, ó Ó, e outra Tem balanceiro ainda, viu? A moto tem balanceiro, galera A balanceiro aqui foi Foi adaptado também, tá? O balanceiro aqui foi Torneado aqui Ó O balanceiro foi adaptado, viu, galera? É igual o meu? É, igual o que não vai estar adaptando Ela tá adaptando um desse Na moto do Pina também A moto do Pina A gente tá adaptando Um Vila de Fã Vila de Fã 125 2009 Com balanceiro afinado Pra moto ficar sem vibrar o tom É gostoso, hein? Então vai, ó, galera, ó Mostra aqui, Pina Pode ver, ó, com o pistão, ó Ficou quase rente, tá vendo? Pode ver aqui Afirma aqui, ó Tá quase rente, ó Só que vai a junta ainda do cilindro Aqui embaixo Tá sem junta, ó Vai a junta do cabeçote, então E o pistão Pode ver que ele aqui Ele é côncavo, ó Olha aqui Ele tem aquela borda Pra próprio Pra andar na gasolina Esse kit que eu vendo ele Desse jeito Com o Pina de 2 Ele vai Biela Pina de 2 E assim pra andar Tanto na graça Como no álcool Se o cara quiser andar no álcool também Vixi, ó Você tá quebrado Tá errado Ó Se quiser andar no álcool também Pode andar no álcool Só que o cliente Que ele quer andar na gasolina A moto vai pra 205 cilindradas Galera Então a gente vai fechar Esse motor aqui, ó Agora aqui não tem A adaptação Então não tem necessidade De eu montar A preenção no vira aqui É, mostrar mais nada Eu vou mostrar só depois Que tiver tudo pronto A gente vem fechar na parte de cima Então a gente vai preençar O vira branquinho aqui Fechar a parte de baixo Que não tem mais segredo, ó Vamos testar Que não tem segredo O segredo já foi mostrado aqui Foi só tirado aqui Do lado da biela E é isso daí Então já deixa o like E espero que vocês Vê essa moto funcionar Que não vai funcionar ela ainda hoje Vai, ó Tudo lá Partidinha aqui E botar o alô Pra arrepiar Beleza? Galera, ó Acabei de preençar aqui A biela E tem outra adaptação Que vai ter que fazer Que eu esqueci, ó Como a biela aqui É uma biela de 150 Ela é curta Porque a biela dá 160 Ela é bem maior, né? Entendi Ó A biela não passa pra cá Tá vendo, ó Então o que a gente vai fazer? Tem duas opções Ou Facear aqui o virabrequim Ou Como é pouca coisa Tá vendo? Eu vou tirar aqui na biela Não vai influenciar nada Porque eu não vou tirar aqui Não pina nada Só vou tirar aqui Esse biquinho, ó Então Vamos adaptar aqui ao vivo Direto ao outro giro Em Marília, São Paulo A gente vai Vai pina ao vivo Aqui, ó Como se mata uma biela ao vivo Ó Cuidado Peraí Tardar pra fazer com a biela fora, né? Mas o preparador não viu, né? Agora tá melhor Peraí Aqui, ó Vem ver tudo aqui, ó Ó Um pouquinho aqui, ó Ô Bicho bruto Ó Só aqui embaixo, tá vendo? Tá pegando aqui, ó Só aqui, só Pegou? Tá agora do outro lado Ó Vamos ver Aí, galera Viu, ó Olha, só um pouquinho Então Vai ter negolinguaru Ajudar Aí que cara Melar a mão Que cara gambiarra Essa biela vai quebrar Esse motor vai quebrar O cara tá comendo Igual Não sei o quê Só um pouquinho Mano, você viu que a biela foi só um pouquinho E aqui, ó Dá pra pegar aí, pina Pega aqui, ó Aqui, ó Pega Nem comeu direito Mano, é só um pouquinho Só um pouquinho mesmo, ó Só pra passar, né? Só um pouquinho mesmo, tá? Beleza Passou, ó Passou E outra Ó, ficou com margem de segurança Ficou longe, ó Pode ver Tá longe de pegar, mano Ficou a margem de segurança Top Só que a gente vai ter que pôr o pistão aqui agora Fê Se o pistão também não vai pegar Quer ver, ó Porque se o pistão pegar Vai ter que tirar um pouquinho do pistão Mas também Antes dos linguarutos vêm falar Que vai quebrar É pouca coisa, né? Porque vai ter negolinguarutos Tem as pessoas Que precisarem ter elogia aqui, né? E tem uns E tem uma mãe boa Ó, não vai precisar Não vai ter necessidade O pistão passa de boa Ó Passa E passa com a margem de segurança Bem alta Tá lá, ó Pode ver, ó Ixi Passa Dá pra pôr quase o dedinho ali ainda Então Vim trazer mais essa adaptação pra vocês Tá pronto, ó Vira brequim Dá 160 Cabiela dá 150 Pistão 64,5 Pra 190 Que vai pra 205, né? Porque o Vira brequim é 63 Então vamos dar continuidade a montar E a gente volta Mais uma vez e pouco Aí galera, ó Acabamos de efetuar a montagem Essa parte de cima Ó como que ficou a altura aqui, ó Com o Vira com 63 de curso Sem flanje, tá galera? Sem flanje, ó Só apenas uma juntinha, viu? Ó Vocês estão vendo aqui uma juntinha E a junta original ainda Ó a altura que ficou, ó Pode ver que capaça aqui, ó Ó, tá vendo? Ficou o pistão um pouquinho Na medida certinho pra baixo Aí galera As cavas feitas, tá? A gente Tá aqui o cabeçote dele, ó Cabeçote não Cabeçote é o duto feito A câmera dele aqui, galera Foi mexida A câmera dele foi mexida Então O cabeçote aqui a gente Vai só dar um trato nele Dar uma limpada aqui nele mesmo Que tá bem feio O cabeçote aqui é um cabeçote paralelo Ó, já foi trocado o cabeçote dele A gente vai efetuar o resto da montagem aqui A moto vai andar na gasolina E já volta aí Jogando o motor no quadro aí Mostrar o motor montado aí Aí galera Motor finalizado, ó Juntinha Originalzinho de cabeçote E a junta aqui embaixo, ó Motorzinho sem flange Com 63 de curso, hein Vira de 160 Capiela dá 150, galera, ó Filé, hein Só no autogiro Vocês veem essas gambiarra, hein Vai dar pra jogar pro quadro ali O motor E já volta aí Com ela funcionando, né Pra vocês verem o giro Do bicho bruto Salve, galera, ó Mais um vidinho, hein Motorzinho finalizado Vira de 160 Sem flange Já viu, Espina? Vira de 160 Sem flange É, a câmera tá bonita, hein A câmera de celular, ó Tá na cara pagando 5 mil celular e não dá, né Nunca nem vi Nunca nem vi Ó o relógio dele, ó Vai ganha dele Foi ganhado, fi, ó Patrocinado pra Tex Tex Vai segurando, moleque É, galera, vai Ah, eu não gosto de relógio Não uso, mano Mas como, né, ganhou, né Como que é Já valorou o dado Não se mostra Com o senhor do dente Tá, não é mais ou menos isso Então, galera Ó, o motorzinho aqui, ó Kit 190 Vira de 160 Sem flange O bagulho nem treino Mas vocês viram aí Foi trocada a biela Foi trocada a biela De 150 Vocês viram todas As adaptações Que foi feita aí Então, eu acho Que esse vídeo aqui merece Pelo menos um 100 mil like 100 mil like, hein, galera Vamos ver lá, hein Porque é médico Não tem, Nuto Pode procurar um vídeo desse Não tem, não Não tem Tem um vídeo do Léo lá Tem sim, do Léo Mas o do Léo Combiado original E usa Eu não já assisti o vídeo dele inteiro Eu só vi um pouquinho lá Não sei se usa bastante flange Você assistiu? Usou muitos flange, louco Com umas 20 mil de flange Vai? É, mas não 20 não Uns 10 mil, acho que usa Não usa 3 mil? Usa bastante É, usa bastante Quem que montou O Wagner Uma vez montou Mano, eu acho que usava 12 milímetros de flange Você está maluco 12 milímetros Teve que fazer Teve que fazer trampos De baixar a torre Mano, você é louco, filho Ah, não está Motorzinho, filho É, ó Esse motor aqui, galera Essa moto já está andando Eu deixei para finalizar o vídeo hoje Porque estava na correria E eu liguei a moto E estava fazendo o vídeo hoje Então essa moto já está andando Já faz o que? E o cara está bagaçando E o cara está bagaçando Ela, então E o cara está bagaçando Depois que eu já falei Qual o jeito que a moto está rodando já? Depois que eu fiz a montagem do motor Olha lá A cara de Depois que eu fiz a montagem do motor Eu liberei a moto E não tive tempo de finalizar o vídeo Então hoje a gente está Ele veio aqui hoje Trazer a moto Para fazer uma revisãozinha aqui Mentira Mentira Nem para fazer revisão Não trouxe a moto mais Vai para dó Ele trocou o óleo, está no mesmo? Nem trocou o óleo ainda Trocou? Já trouxe a metrona de óleo já E aí a gente começou para gravar o vídeo aqui então galera Pode ver o motor Filézinho Filézinho galera Sem enganamento Sem flange Junta do cabeçote Sem flange A junta de baixo Sem flange Vira de 160 né 63 de curso 190 Filé o bagulho Filé galera Agora a gente vai funcionar ela aí Vai encostar A rampa Porque senão vai O pedaço está mais torto que O berimbau de onda aí Birimba O microfone Outra porra Nossa Pelo pedaço Ih cabruador aí Pegada aqui galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá O carburador, galera, está mais ou menos aqui O carburador, galera, o carburador aqui Opa A today está? Está, está Beleza, falou Então, rapaziada, ó É o seguinte Esse carburador aqui está provisório Aqui só tem um O cara decidir, né, comprar um de Twitter zero Para um novo, então Não, o carburador aqui nem entra mais O carburador está suado Mas está aqui para não dar Pelo menos para trabalhar Está servindo a moto, pelo menos Vai estar regulado esse carburador aqui Não está regulado O carburador está morto Está matado Mas vocês viram aí, ó Filézinha Girão da loja Vira aí Com a biela pequena Biela de 150 Então, aqui não tem um trampo desse No YouTube, moçando Tem, Bira? Tem nada Eu nunca vi Eu vi o negócio da pitão De 160 na 150 Só que cabia ela na 160, né Aqui não Mas não faz um papo bem diferente Já que ninguém entende Então, essa aqui É o trampo que picou A moto já ficou forte, mano O carburador não está ajudando Mas vai ter que observar O carburador aqui Bom mesmo O freio do roteiro Parece que o roteiro está cansado, Rick A moto vai voar, hein Está cansado o roteiro hoje? Olha, você já montou o motor E eu mostro os roteiros aqui É, galera Ó, o motor de 190 De noventinha E esse daqui, ó Ah, esse daqui é o 190 com 3 Que ele está montando Aqui, eu já coloquei aqui O pino de 3 aqui já É que eu estou vendo Aqui, galera Já fiz a marcação A biela Ela pega aqui na terceira Então, vai ter que tirar Um pouco da biela aqui, ó Então, é isso Vamos finalizar o vídeo por aqui, ó Que o foco é essa moto aqui Que ele vê que você faz outro vídeo Deixa o like lá, hein, galera Não esquece, hein Ó, esse vídeo tem que regaçar no like Se não regaçar no like Nós estamos montando uns corretinhos aqui, ó Traz um negócio diferente Que ninguém vê Não acha do arzinho Eu não vou mostrar pra ninguém também Galera, ó, vamos lá, hein Deixa o like Deixa o like, né, galera Ó, se vocês deixar É isso aí, galera Se vocês deixar Então, deixa lá Deixa lá Ó, rumo aos 200 mil, hein Ah, já comenta aqui O que vocês querem com o senhor Eu vou dar de graça Mas não é a bunda, não Ave Maria Eu vou dar de graça Eu vou sortear alguma coisa aí Se bater 200 mil likes Eu só vou sortear se bater 200 mil likes Se chegar a 200 mil inscritos Que dia que é hoje? Dia Dia 18 18 Até o final do mês Se até o final do mês chegar a 200 mil inscritos Até dia 1º aí do mês que vem Vai bater 200 mil inscritos Eu vou sortear O que que eu sorteio? Comenta aí É, comenta aí Que vocês querem que eu sorteio É, vai querer sortear um kit De 2, 3 mil reais Não vai Vai ver que vocês Aí fala aí Deixa aí os comentários aí Que ele vai falar depois É, eu vou ver o que ele vai sortear Sortear Aí eu vou sortear um Sortear a placa de 100 mil inscritos 100 mil inscritos Cê é louco Então é isso, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo, galera É nóis, hein Falou Se inscreve lá no meu canal também Não esquece, hein, galera Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON